Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Meu nome é Camila Conceca e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje é um vídeo de comprimento e eu vou mostrar para vocês tudo que eu comprei no finalzinho de dezembro e agora no início de janeiro. Eu vou tentar deixar todos os produtos que eu comprei lá no blog com as lojas e os endereços também, ok? Então vamos começar. A primeira loja que eu fui foi a Zaba, lá em Caixinhas. Lá eu comprei este carimbenho de unha, de silicone, com essas espátuas. Eu paguei nele R$5,99. Eu achei ele super barato, porque eu já procurei em outros lugares que estava R$9,00, R$10,00, R$12,00. Então, para mim estava valioso. Lá eu comprei também, este pozinho metalizado. Aqui estou dizendo que a gripe para a unha foi um efeito metalizado. Se for pra ficar pensando, ele é super legal. Eu vou testar e resenhar aqui para vocês no canal. Ele foi R$8,99. Eu comprei um palito de laranjeira na lixa, que foi este R$0,50, R$1,90 do ano. Comprei também um estratante de cravo. Este é aquele tipo de bolinha. Aquele curtirinho, tá? Foi R$3,99. E comprei também nas águas. Este esmalte roxo. Da Passinate. A linha é implantada. Ultra cintilante, que é um artístico púlpura. Ele é um roxo lindo. Mas, infelizmente, a minha câmera está mostrando ele do mesmo lado. Ele é um roxo lindo. A segunda loja que eu fui em Caxias foi a Charly. Lá eu comprei esta caixinha de ouvidão de 50g, que é uma grandinha. Foi R$1,50. Comprei este borrifador de Santa Clara. Para gente que tem cabelo fechado é ótimo. Para gente que tem cabelo fechado é facilmente. Então, despeca aqui um monte de água sem cabelo. E eu achei interessante que ele tenha trazido aqui no lado. Para cá você é fechado. Lá eu vou para cá. Ele fechou. É só em pé. E para o lado de cá ele abre. Ele foi R$2,99. Na Charly eu comprei também. Essa base da Passinate. Ela é da linha de Alcalone. E tem um cheirinho de profundo. Foi R$1,99. Comprei também. Esse esmalte da Fusion. Ele é o azul em 1. Foi R$1,75. E eu comprei também da mesma marca. O... Rojo fusão. Tá? Veio um roxinho mais claro. Comprei também da Top Beauty. Esse esmalte vermelho. Presente surpresa. Ele é cintilante. Comprei esse esmalte aqui da Bruna Marfesina. Ele é cintilante. Ele é cintilante. Ele é cintilante. Ele é o esmalte magnético. Esse aqui é o verde e eu tenho mais dois aqui atrás, que é o vermelho e o prato. O último na Charme, não menos importante, o meu queridinho da RT, Maçã do Morro. Ele acho que foi R$3,59. Na Prolark Festas, eu comprei esses buquezinhos de mini rosinhas, pra fazer um do coraçãozinho. Foi R$1,99 cada um. Eu comprei dois lilás e dois brancos. Uma mini galerinha. E comprei esses dois vaguinhos. Esse aqui em branco e lilás, cada um tem um, gente. E a caixinha é uma loja chamada Conquista. Essa loja tem bastante produtos baratinhos, vale super bem aí lá. Eu comprei esse kit com três estiletes. Vou usar no canal. Eu paguei R$2,99. Comprei também esses dois cadernos. Pra poder fazer uma notação. Um é sem espiral e outro espiral. Foi R$2,50 cada um. Comprei também duas cartelas de grampos de cabelo. Numa lojinha que eu falei na minha casa, eu comprei. Eu comprei um peneta corretiva. Se eu não me engano, foi R$2,50. Dois lápis pretos. O número 2 da Fabricastel. Foi cheio R$0,50 cada um. Três bastões voltantes. Foi R$0,50 cada um. E comprei três pensamentos. Ele é da linha da kit. Esse é o número 14. Comprei o número 8. E comprei o número 28. Também comprei esse tipo de placar. É um esponjinho, esse um esponjinho dentro. foi R$ 3,00. Numa outra lojinha que é aqui no meu caso, eu comprei esses dois mil cachetinhos na feira, paguei R$ 1,50 cada um, eu amo esses cachetinhos, então eu vou usar pra fazer uma procuraçãozinha aqui pra vocês gostarem. Lá no centro do Rio tem uma lojinha chamada Bijo, se eu não me engano tem umas 3 ou 4 lojas de loja em todo o Saara. Lá eu comprei 6 pares de brinquinhos, cada um é normal, isso não é atacado, tá? No varejo ele sai acho que era R$ 1,99. Na rua eu não gosto de usar muito brinco grande, então eu prefiro comprar esses pequenos. Comprei esse de coroa, comprei aquele de corrente, esse de azinho de anjo, mini florzinha, uma florzinha maior e corujinha, que eu sou apaixonada por essa corujinha. Então eu comprei 6 pares de corujinha, cada um só é R$ 1,00 no pacote. Eu comprei esse lápis de olho preto da Luciense e comprei esse lápis corretivo da Jasmine, que ele é o número 02. Numa outra lojinha eu comprei esse pincel para espumar da Matrona. Ele é o B905, ele foi R$ 8,00. Ah tá, o lápis de olho foi R$ 1,50 e o lápis corretivo foi R$ 3,50. Ele é super macio. Vamos ver se agora eu aprendo a fazer o espumado. Numa outra lojinha de maquiagem nessa que você viu, eu comprei essa cola com esse coxiço babinho, preta, fazia tapagada, que eu não dependi de ter comprado. Mas tá aqui de utilizando, que é o que fazia não fazer tanta bagunça pra lá. Eu acho que isso, R$ 7,00. Numa outra lojinha de maquiagem nessa que eu comprei, eu comprei esses dois batom. Também da Rojinha. Eu comprei esse laranja, rosa laranjada, né, lindo. E esse rosa meio escuro, quase pôs de ameixe, ou não, uma junta. Cada um foi um verde. E no nosso mais velho amigo, trem, porque ninguém é de ferro. Mas também tinha vencedor lá pelo Saara, no Buenos Aires, não me lembra a loja, mas time, tava o mesmo preço. Comprei esse tranqüilinho aqui, pra colocar na lente do celular. Pra melhorar a troca, ou piorar, será? Ele é olho de peixe, fisheye, macro e wide angle. Tá? Me desculpa pelo meu inglês, pena do meu régua, mas essa bagaça aí. Depois eu vou postar a foto dele lá no Instagram. Foi R$ 100,00. Ele serve pra você colocar aqui. Aí ele vem com uma bolsinha pra você transportar. Aqui eu tenho minha lente, o brilho rascado. Até em cima, não, uma lente que é autenticante. Passa 3 anos. Depois eu vou tentar tirar a foto da pala do Instagram. Bom, agora a gente volta com as caixinhas. Que é a titia que comprou material pra recorrer, pra fazer os vídeos no canal. Gente, olha que eu mando a caixinha. Todas as caixinhas que estão dentro dessa, a gente já comprei na loja de caixinha. Tá? Papel chametinho. Eu comprei só porque tá bem difícil, mas na verdade eu comi muito pouco. Mas quem sabe que não é um problema de ser mentira que fica mal. Comprei também uma caixinha de lápis de cor. Uma caixinha de pãozinho. Uma cola de bastão da Grande. A cola de fico de plástico de um. Comprei uma caixa de lápis de grafite. Número 2 HD. Comprei um estourador de papel. Um grampão a ver. Comprei duas caixinhas de grampo. E o extrator de grampo próprio pra esse tamanho de grampinho. Comprei também uma caixinha de cerveja. Uma borracha. Dois apontadores de metal. São os melhores que tem mais. Cadê? Comprei duas vezes uma por exemplo. Comprei esse bloquinho. Uma caixinha de anotação. Tipo um stick. É... Esse aqui é memo stick. Da kit. Cada bloquinho vem com 100 papeizinhos. Uma cola de madeira. Cinco rolinhos de fico colorido. Não é wash tape. Porque eu não sei dela. Mas já da pra fazer uma brincadeirinha. Comprei uma preta. Uma azul. Uma amarela. Uma branca. E uma amarela. Comprei também. Um caderno que eu estou apaixonada. Gente. Olha a capa. Olha isso. Olha só que tudo mais lindo. Atrás dele é um rosa. Cheguei. Tá? Eu vou pegar o rosa muito bonito. Um de monofério. Mas eu amei. Inclusive eu lembro muito da minha amiga Larissa. Que sabe desse caderninho aqui. Amiga. Se você estiver assistindo. Beijo pra vocês. E o último item. Não menos importante. Claro. Porque eu achei super interessante. Fiquei muito curiosa com ele. Deixa aqui nos comentários. Se vocês já conhecem. E se vocês não conhecem. Se querem resenha também deixe. Essa fica invisível. Eu fiquei super intrigada com ela. E eu já posso dizer pra vocês. Que eu conheci dentro. Então. Deixa aqui embaixo. Se vocês querem saber. Minha opinião dessa fita. E se vocês também conhecem. O que vocês acharam dela. Bom meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Deixa um joinha aqui embaixo. Pra seguir. Se vocês gostaram. Se vocês gostaram. Isso ajuda muito. Me desenvolver. No canal. Para fazer novos vídeos. Não se esqueça. De se inscrever. Aqui no canal. Se você não for inscrito. Clicando nesse botão. Aqui abaixo do vídeo. E clicando no sininho. Para ativar as notificações. Ok? Mega beijos. E até o próximo vídeo. Tchau.